Qual é o que ela é? Gente, eu vou voltar pra vocês verem aí o que aconteceu agora. Eu tava super bom olhando, né? Um WhatsApp não tem nada demais, gente. E não tem nada, né? E chegou uma mensagem aqui pra mim. Deve ser os meus amigos, né, gente? Eu sou um amigo que a gente presta com o mundo, né, tá? E a minha amiga, gente, ó, o WhatsApp dela aqui. E eu vou mandar um oi. Oi pra ela. Porque ela acabou de mandar um mensagem pra mim, perguntando... Tô vendo, gente? Não sei, mas eu vou tentar de tranqüitar com ela. Gente, ela vai se enganar, gente. Ai, não, 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 não entendeu, né? Claro que não, mãe. Gente, ela nunca me respondeu. Eu não sei o que eu faço. Gente, eu acho que foi, gente. E aí, eu vou ligar pra ela. Vou ligar pra ela. Vou ligar pra ela. Vou perguntar, né, que era o que tá acontecendo pra ela. Entendi. Tá ligando pra ela, já. Tu ligou pra mim? Não. Pô, eu juro que ela tava ligando pra mim. Estranho. Era a tua capa? Ih, eu não sei. Tô, eu não sei. Gente, ela não me disse que eu tava ligando aqui. Não sei. Não sei. E eu falo pra ela que poderia ser alguém ou não. Se vocês querem a parte doida desse vídeo, comenta aí. E deixa o like e vai se inscrever no canal, tá bom? Tchau. Tchau.